Esta canção Oi, eu falo é você Que um dia me disse De que a água não tomou Você chegou De que a água não tomou Eu te quero Oi, eu falo é você Suas palavras tocaram meu coração Da mesma forma que chegou Você se foi amor Você se foi amor Você se foi amor Sim, eu sou Deus De ouvir as suas palavras E seu sorriso Brilhando pra mim Ai, que vontade De te abraçar Te encontrar e te deixar Mas você se foi Nem sei Tempo, pastor Você não voltou Amém Amém